Olá, meu nome é Júlio, estou fazendo uma viagem por todo o estado de São Paulo a bordo desta Kombi aqui, deste motorhome Já faz um ano que eu estou fazendo essa viagem, passei por 114 municípios do estado de São Paulo E estou no litoral já tem um tempinho e o resto das cidades são tudo do interiorzão de São Paulo Mas vamos lá para o vídeo de hoje, estou aqui em São Sebastião, São Sebastião aqui no aterro Aqui ó, tem quadra de tênis, estou jogando tênis ali na quadra Tem bastante motorhome, pessoal aqui ó, de motorhome, então faz companhia para a gente A gente confraterniza, então está massa, está legal Eu estou aqui ó, do lado de mais uma Kombi, Kombi do Fábio O Fábio não tem projeto, tem nada, ele só curte a vida mesmo E temos um problema hoje, bateria do carro Hoje cedo, fui comprar pão, tentei dar partida no carro Já tem uns dias que a bateria está ruim Parece que forçando o motor de arranque para ligar o carro e tal Aí hoje não ligou, tive que dar um tranquinho para pegar o carro Então estou tendo esse problema, já entrei em contato com o pessoal lá da bateria Para ver se a Sony é a garantia, porque está dentro da garantia ainda Mas de qualquer forma, eu vou ver o que agora Estou com o meu, tem um multímetro aqui E eu já vi que a carga está meio que, está caindo A carga está caindo, mas não sei se é porque está tendo fuga de energia E aí ela está caindo muito Ou se a bateria está ruim mesmo Então eu vou tirar a prova hoje Bom, vamos lá, a bateria está ali naquele cantinho Mas não vou... Olha meu amigo, filma aqui para mim, fazendo um favor Aí Olha pessoal, estou aqui com o meu multímetro Para ver quanto que a minha bateria tem de carga agora Para ligar o carro, parece que precisa de 12, pelo menos 12 Se não você força o motor de arranque E aqui está dando... 11,6 11,6 Aqui ó Um multímetro 11,6 Quer dizer Agora já vou estar prejudicando o motor de arranque Não poderia estar dando partida assim Mas vamos aguardar aí para ver até o final do dia Se eu vou comprar outra bateria Se vai para garantia Não sei Vamos ver Agora para saber se meu carro de repente está tendo muita fuga de energia Porque tem um alarme, né? Aí então eu venho aqui e coloco nos amperes Vermelho aqui, negativo aqui Eu soltei o polo da bateria e já tem 20 minutos já O polo negativo Então eu vou lá Um negativo Espera lá Vou lá Um negativo Quanto está dando de fuga aí? 2 2.1, né? Hum Acho que é isso 2 2 não perora 2.1 Quer dizer, daqui a pouco meu carro vai desligar também o módulo E aí ele, como é injeção eletrônica Ele desconfigura toda a configuração atual do módulo Então Provavelmente eu vou ter que trocar essa bateria hoje Ou pôr uma reserva para ir Para essa aqui E para análise da garantia E aqui, ó Só para E aqui, ó Só para tentar ver a luzinha Se aparece verde Tá vendo? Ali Ontem eu filmei Olha lá Tá verde Vamos aguardar agora o desfecho dessa história aí Vamos ver o que vai acontecer Guardar minhas ferramentas Sempre bom ter um multímetro Né? Esse multímetro é baratinho E ele tira a prova de muita coisa Agora são quase 10 horas da manhã já Fui ligar o carro Para Comprar uma marmita Pegou Ai, agora pegou Agora pegou Agora não pegou Agora pegou Aí, tá? Pega ou não pega? Pega ou não pega? Problema resolvido aqui Não deu nem tempo de contar a história direito Ó Aqui Bateria Moura Bateria Tá um pouquinho verde aqui ainda Ó Mas eu troquei Tirei a bateria Botei uma nova Ó Qual que foi a minha ideia aqui? Eu paguei 490 Da bateria Só que na verdade eu acabei pagando 590 Porque Eu não tinha casco Aí eu fiquei com esse casco antigo aqui Eu vou tentar usar essa bateria Aqui dentro Pro motorhome Aqui pra casa Vou tentar Vou dar uma carga lenta É... Vou dar uma carga lenta com o carregador que eu tenho De energia E vou tentar dar uma ressuscitada nessa bateria Aí eu uso Continuo usando ela Aqui dentro E agora Tem que finalizar o vídeo Tem que finalizar o vídeo E aí depois eu conto a história pra vocês Como é que ficou essa bateria aqui Se ficou boa ou não Ó Aqui no marcador daqui ó Ele Se chacoalhar a bateria assim Ele às vezes fica verdinho aqui Mas precisa tá carregado Tá vendo ó Verde Carregado Se tiver preto tá descarregado Então no caso agora tá descarregado Com carga vai ter que ficar verde aqui Senão a bateria já era mesmo E outra coisa ó Tá vendo aqui dentro Entre meus dois bancos aqui Eu tinha uma bateria Que era a bateria antiga da minha casa Aqui É uma bateria antiga Ela não tava funcionando direito Aí ela ficava debaixo desse console Eu vendi essa bateria aqui também Olha aí Agora o console tá no chão Eu preciso ver o que eu vou fazer aqui Vou ter que fazer uns pezinhos pro meu console Porque não tem mais a bateria aqui embaixo E outra coisa ó Ganhei uma capa pro meu sanitário Fazer a tema Tava precisando ó Uma capa de couro Dá pra tomar banho aqui Sentado aqui e tal Vai Vai secar Não quer dizer Não vai molhar né Da Tiger ainda hein Topzera Eu como Deus é bom Resolve um problema E traz um presente pra gente ainda Só pra ir lá Vamos recapitular Só pra vocês entenderem O carro tava ruim de pegar Tava ruim de pegar Aí eu fui lá com meu multímetro E medi Eu vi que a carga da bateria tava caindo muito rápido Então eu falei Opa Uma hora eu vou ficar sem bateria no carro E o carro injeção eletrônica não gosta De ficar sem bateria Uns dizem que pode ficar Outros que não Mas é bom não deixar ele sem bateria Então Uma hora minha bateria ia acabar Acabar de vez né Aí eu ia Esse módulo ia acabar sendo reiniciado Então não é Não é bom Então você precisa trocar a bateria A hora que ela começar a descarregar O teu carro não tá pegando direito Já troca a bateria no mesmo dia Na hora já faz o negócio E troca a bateria E agora minha bateria Não sei como é que vai ser Porque ainda Tava na garantia Faltava 5 dias Pra vencer a garantia 5 dias Bateria da Moura Comprei essa bateria Com 2 anos de garantia Faltava 2 anos 5 dias Pra vencer A garantia Mas De qualquer forma Tá bom demais Porque eu fiquei com a bateria aqui A reserva E ela vai Se voltar a funcionar Vai ficar Vai ser Um bom negócio Eu preferi fazer isso Porque senão A bateria Tem que ficar 3 dias Lá na manutenção Da Moura Pra fazer teste Pra ver se a bateria Tava com problema mesmo Não tava Aí eu falei Não Quer saber Vamos trocar E eu fico com essa bateria Pra dentro da minha casa Então Vamos torcer Pra que ela fique Meia vida Assim Dá pra usar ela ainda Falou Tchau Deixa um like aí Se inscreva no canal Se não é inscrito Vamos comigo Viajar Agora ó Tô Aqui em São Sebastião ainda Chovendo Mas a previsão é que Parece que vem sol amanhã Vem um solzão Então amanhã a gente vai passear Tchau E agora hein Será que eu aciono A garantia Não aciono Tem mais 5 dias de garantia Tá verdinho aqui ó A bateria parece que tá boa Tá estranho Mas não ligava o carro Sei não hein O que que aconteceu aqui Vamos ver Se vai ficar boa Assiste aí Que vocês vão saber